Nessa semana celebramos o termo de compromisso no setor de latas de alumínios, com a AbaLatas e a Abau, compromisso que eleva para 95% a meta de reciclagem das latas, garantindo o preço de aquisição no programa chamado Cada Lata Conta. Ainda no programa do Lixão Zero, essa semana concluímos as audiências públicas para o Planares, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, percorridas cinco regiões do Brasil, coletadas as informações para nós avançarmos nessa agenda tão importante que é a agenda dos resíduos dentro da qualidade ambiental urbana, um dos principais temas ambientais do Brasil. Outro importante avanço da agenda de qualidade ambiental urbana dentro do programa Lixão Zero foi o Roadshow do CINIR, o Sistema Nacional Integrado de Gestão de Resíduos, em que em todo o país vai avançando, coletando informações, abastecendo esse sistema online para nós sabermos de onde vem, para onde vem e como é transportado todos os resíduos sólidos em todo o território nacional. Na agenda de concessão de parques nacionais, estamos avançando em parceria com o Ministério do Turismo. O Ministério do Meio Ambiente tem feito todos os estudos, nós vamos encaminhar mais 17 parques, dentre eles a Serra da Bodoquena e a Serra dos Órgãos, aumentando, portanto, o ecoturismo, oportunidade de emprego e renda, a conservação, enfim, para que os brasileiros conheçam a sua natureza, as suas atrações dos parques nacionais. Firmamos também mais uma parceria com o governo dos Estados Unidos, através do EPA, do Administrador de Proteção Ambiental Americana, Andrew Wheeler, junto com o Subsecretário de Gestão de Meio Ambiente, um protocolo que avança ainda mais na agenda de qualidade ambiental urbana. Saneamento, gestão dos resíduos, qualidade do ar, também proteção à biodiversidade e combate ao tráfico de animais. Esse é o ambientalismo de resultado. Incluir para preservar.